Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus! Novamente, glória a Deus, aleluia! Aqui em Fortaleza, Ceará, está o tempo chuvoso, glória a Deus por isso. E a internet, ela não colabora, né? Então, ela já não é muito boa. Quando o dia está limpo, com o dia nublado, então, ela dá uma piorada. Glória a Jesus! Tentei fazer uma transmissão, mas não consegui. Então, eu vou tentar entrar novamente, tá certo? E vamos edificar a nossa fé através da palavra do Senhor. Glória a Deus! Se você pode, pega aí a tua Bíblia, abre em Mateus, capítulo de número 15, verso de número 25. E deixa o Senhor falar com você neste momento. Deixa, papai, renovar a tua fé. Deixa o Senhor lhe alimentar, lhe edificar. Glória a Jesus! Com todos os impedimentos, empecilhos e barreiras, nós vamos usar a fé. Vamos usar a fé para conseguirmos proclamar a palavra do Senhor e edificar a nossa fé neste dia. Não sei se a minha internet vai permitir, mas vamos tentar. Glória a Deus! Abre aí a tua Bíblia, em Mateus, capítulo de número 15, verso de número 25. E deixa o Senhor falar contigo nesta hora. Aleluia! Glória a Deus! A palavra está nos falando de uma mulher cananeia, que a única coisa que havia lhe restado era a fé em Jesus. Pois esta mulher, dentro do seu lar, tinha uma filha que estava miseravelmente endemoniada. Ou seja, dá-se a entender pelo desespero daquela mulher, pela entrega dela em sua súplica, pelo clamor que ela estava fazendo, que ela não tinha mais nenhum outro recurso, além da sua fé em Jesus. Quantas vezes na minha e na tua vida não é diferente? Diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, diante de tudo aquilo que nós estamos passando, não nos resta nada além da fé. Mas é exatamente aí que a nossa fé gera milagres dentro da nossa história. Então deixa eu lhe dizer uma coisa da parte do teu Deus neste momento. Talvez você tenha perdido muito, talvez você tenha perdido muitos recursos, muitos amigos, muitas pessoas que poderiam lhe ajudar, mas se você mantém a tua fé até aqui, te prepara. Porque é exatamente a fé que vai gerar milagre dentro da tua história. É a fé que vai fazer a diferença. Pode faltar recurso, pode faltar amigo, pode faltar ajuda, pode faltar apoio, mas se tiver fé, te prepara porque também vai ter milagre. Aquela mulher, ela tinha deixado a sua filha endemoniada dentro do seu lar. Agora imagine só a dor que era para o coração daquela mãe contemplar a sua filha no estado em que ela se encontrava. Eu acredito que aquela mulher deveria estar em pedaços na presença do Senhor. Eu acredito que aquela mulher deveria estar passando por uma situação que é até difícil nós imaginarmos o que ela estava sentindo naquela hora. Mas é exatamente naquele momento que ela decidiu se lançar na presença do Senhor. Foi exatamente naquela hora que ela decidiu se lançar na presença de Jesus. Ei, só Deus e você sabe como você está nessa hora. Só você e Deus sabe o que você está vivendo agora. O que você deixou para... Só você e Deus sabe a dor que você está carregando no teu coração exatamente agora. Talvez assim como aquela mulher, você está vendo algo que é de grande importância para você. Sendo escravizado pelo inimigo, estando debaixo de um julgo ou opressor, se afundando em vícios, em maldição. Talvez você está vendo aquilo que é teu, sendo massacrado pelo inimigo. Mas o papai ele manda lhe dizer, descansa o teu coração, porque se tiver fé na tua vida, se tiver fé no teu coração, também vai ter milagre na tua história. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que agora aquela mulher, ela se lança na presença de Jesus e ela vai atrás do Senhor. O Senhor vai caminhando e ela vai clamando. O Senhor vai caminhando e ela vai suplicando. O Senhor vai andando e ela vai ali lançando as suas súplicas e as suas orações na presença de Jesus. E aquela mulher, ela se entrega tanto, de uma tal maneira, que a Bíblia diz que quem estava com Jesus se incomodou com o clamor dela. A Bíblia diz que quem estava do lado de Jesus se inquietou com aquela mulher. O tanto que ela clamava, o tanto que ela gritava, o tanto que ela suplicava, incomodou aqueles que andavam com o mestre, a ponto deles dizerem, Senhor, atende logo esta mulher, resolve o seu problema. O homem estava vendo aquela mulher. Mas, muito mais, os olhos de Deus estavam voltados para ela. Porém, a Bíblia diz, observe, a Bíblia diz que enquanto ela clamava, enquanto ela clamava, Jesus não lhe atendeu de pronto imediato. A Bíblia diz que Jesus não atendeu a súplica daquela mulher naquela hora. E quem olhava, eu imagino que pensava assim, o Senhor está ignorando esta mulher. O Senhor está rejeitando esta cananeia. O Senhor está ignorando esta mãe aflita. Mas sabe o que estava acontecendo? Jesus não estava atendendo o clamor e a petição daquela mulher de pronto imediato, porque Jesus estava dando a oportunidade dela usar a sua fé. Tem hora que na mim e na tua vida não é diferente. Há momentos que nós dobramos o nosso joelho, nós clamamos, nós suplicamos, e não recebemos resposta da boca de Jesus. Não recebemos a providência que nós esperamos. Não contemplamos o milagre que nós estamos buscando. E é nessa hora que nós queremos nos sentir rejeitados e até ignorados pelo Senhor. Mas papai, ele manda lhe dizer, ele não está te ignorando. Ele está te dando a oportunidade de usar a tua fé. Ele está te dando a oportunidade de gritar mais alto. Ele está dando a oportunidade de você suplicar um pouquinho mais. Então não se sinta ignorado pelo Senhor. Ele só está te dando a oportunidade de você dobrar joelho dentro dessa casa. De você buscar a face dele dentro deste casamento. De você suplicar em meio a este impossível. Papai não está te ignorando não. Ele está ouvindo a tua oração. Talvez você estava aí clamando e dizendo, Deus, mas eu não vi resposta, eu não vi providência, eu não vi milagre. O Senhor está me ignorando? O Senhor manda lhe dizer, não, eu não estou lhe ignorando. Eu estou lhe dando a oportunidade de gritar mais alto. Se os homens que acompanhavam a Jesus estavam contemplando aquela mulher, como que você acha que o próprio Jesus não estava vendo? Se até os homens já podem contemplar a tua busca, a tua entrega, a tua dor, a tua súplica, por que você acha que Jesus não está vendo? Se até os homens já podem ver na tua história, a tua entrega, como que você acha que o teu Deus, que é aquele que contempla o profundo e o escondido, como você acha que Ele não está te contemplando? O Senhor, por vezes, não nos atende de pronto imediato, porque Ele quer nos ver usando a fé. Ele está nos dando a oportunidade de buscar como não buscamos antes. Ele está nos dando a oportunidade de dobrar joelhos como não dobramos antes. Ele está nos dando a oportunidade de nos levantarmos. E fazer a diferença onde nós estamos. A Bíblia diz que quando os homens incomodados com o clamor daquela mulher, olha só, olharam para Jesus e disseram, Mestre, atende esta cananeia, atende esta mãe que grita sem parar, atende esta mulher, esta dona de casa. A Bíblia diz que quando aqueles que estavam com Jesus o indagam a respeito da mulher, o Senhor simplesmente diz isso, não é bom pegar o pão dos filhos e entregá-los aos cachorrinhos. A mulher escuta aquela palavra que vem da boca de Jesus e sabe o que acontece? Ela se humilha um pouco mais. Ela olha para Jesus e diz, Mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sabe o que aquela mulher estava dizendo? Ela estava dizendo, Senhor, se for preciso, até das migalhas eu como neste lugar. Eu imagino que naquela hora, aqueles que ali estavam, começaram a pensar, vai ter migalha para esta mulher. Vai cair migalha para esta mulher. Mas o que eles não sabiam é que Jesus não ia dar migalha para ela, ia dar milagre. Olha só o que é que Deus manda dizer para o teu coração. Tem gente esperando migalhas caírem na tua vida. Agora, tem gente pensando que você vai receber migalha da mão do teu Deus. Mas olha o que o teu Deus manda lhe dizer. É nesta hora que ele vai surpreender a você. É nesta hora que ele vai surpreender aqueles que te contemplam. É nesta hora que ele vai surpreender aqueles que estão esperando. Ver o que vai chegar na tua história. Sabe por quê? Porque não vai chegar migalha não, meu filho. Vai chegar banquete completo. Papai, manda lhe dizer. Não vai cair migalha para a tua vida. Não vai cair migalha para a tua casa. Não vai cair migalha para a tua história. Vai vir milagre, banquete completo. A Bíblia diz que quando aquela mulher olhou para Jesus e disse que até das migalhas os cachorrinhos comiam na mesa dos seus senhores. O Senhor olhou para aquela mulher e disse, grande é a tua fé. Olha só, grande é a tua fé. Seja feito. Olha só, seja feito isto para contigo como tu deseja. O Senhor sabia muito bem. O Senhor entendia muito bem o que estava no coração daquela mulher. Olha só o que Deus manda dizer para você. Ele contempla muito bem o que está no profundo do teu coração. Ele sabe muito bem do que você necessita dentro da tua casa. Ele conhece muito bem as tuas necessidades. E é quando você imagina que não vai vir nada. Nada para a tua história. Que o teu Deus se levanta não para te dar migalha, mas para te dar banquete completo. A Bíblia diz que o Senhor atendeu o desejo do coração daquela mulher. Olha só o que o Senhor manda dizer para você neste momento. Ele é aquele que conhece o desejo do teu coração. Ele é aquele que contempla a necessidade da tua casa. Ele é aquele que contempla aquilo que você precisa. Você tem ido diante do teu Deus e o Senhor não tem te respondido de pronto e imediato. Estava aí você pensando que Deus estava te ignorando. Não, Ele estava te ouvindo. Ele estava te dando atenção. Ele estava contemplando a tua oração. Se aquela mulher tivesse desistido, quando ela abriu a sua boca, clamou e Jesus não lhe respondeu. Ela não teria ouvido Jesus lhe dizer. Grande é a tua fé. Ela não teria ouvido da parte de Jesus que seja feito conforme tu desejas. Sabe o que o papai manda lhe dizer? É nessa hora que você tem que perseverar. É na hora que há um silêncio profundo na tua história. É a hora que você pensa que Deus não vai te atender. É na hora que não tem resposta. É na hora que não tem saída. Que você tem que abrir a tua boca e continuar clamando, perseverando e dizendo, Senhor, eu sei que em ti há um milagre que eu preciso. Eu sei que em ti há a vitória que eu necessitei. Você está pensando em retroceder por quê? Só porque ainda não aconteceu? Só porque ainda não chegou? O teu Deus manda lhe dizer, persevera. Persevera há momentos que Deus nos dá oportunidade. É oportunidade na tua vida de usar a tua fé. É oportunidade na tua vida de alcançar o impossível. Papai está te dando a oportunidade de você perseverar. Olha o que é que papai, ele falou pra aquela mulher. A Bíblia diz que Jesus olhou e falou. E seja feito conforme tu desejas. Pensou que o teu Deus não estava te vendo, né? Pensou que o teu Deus não estava te ouvindo? Ele manda lhe dizer, o desejo do teu coração será atendido. Mas persevera, usa a tua fé. Quando houver silêncio na tua vida, não te inquieta por isso. É Deus trabalhando na tua história. E a Bíblia diz que porque aquela mulher usou a sua fé. Porque aquela mulher perseverou. Olha só o que a última parte do versículo diz. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. A Bíblia nos diz que a filha daquela mulher recebeu a cura onde ela estava. Talvez você seja a única pessoa da tua casa que está buscando a Jesus. Talvez você seja a única pessoa que se levantou e disse. Eu vou clamar a Jesus por este impossível. E o Senhor manda lhe dizer. Porque você se levantou. Ele entra com providência na tua casa. Porque você decidiu clamar. Ele visita aquele que hoje está cativo. Aquela mulher tinha deixado a sua filha cativa. Oprimida pelo inimigo. Debaixo do jugo opressor de Satanás. Mas miseravelmente endemoniada. Mas a Bíblia diz. Que enquanto ela clamava a Jesus. Enquanto ela adorava a Jesus. Enquanto ela suplicava na presença de Jesus. Jesus visitou a sua casa. Rabra suri veré menéi. Olha o que que papai ele manda dizer ao teu coração. Enquanto você está aqui clamando. O Senhor está visitando o teu impossível. Enquanto você está aqui adorando. O Senhor está visitando a tua casa. O Senhor está visitando aquela pessoa que hoje. Está debaixo do jugo opressor do inimigo. Rabra suri veré menéi. E quando você retornar. Você vai ver que as coisas já mudaram. Rabra xé de quente ne menéi. A palavra de Deus nos diz. Que naquela mesma hora. A filha daquela mulher foi liberta. Rabra suri veré menéi. Porque houve clamor. Porque houve perseverança. Porque ela usou a fé. Deus manda dizer ao teu coração. Enquanto você está aqui. Deus está visitando aquele marido adúltero. Rabra na varabassor e vebexé. Enquanto você está aqui. Deus está visitando aquele coração de pedra. Enquanto você está aqui. Deus está visitando aquele que está perdido no vício. Rabra suri verá maná cantarabra. Enquanto ela clamava a Jesus. Estava visitando a casa dela. Enquanto você clama a Jesus. Ele visita a tua casa. Eu não sei o que precisa ser feito lá dentro. Eu não sei o que precisa mudar lá dentro. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Vai ser através de clamor. Vai ser através de oração. Vai ser através de súplica. Vai ser através de dobrar joelhos. Vai ser através da tua fé. Rabra suri veré menéi. Que você vai ver as coisas mudando. Eu consigo imaginar. O inferno que deveria ser o lar daquela mulher. Afinal de contas. Viver com alguém demoniado não é fácil. Tem gente que está entendendo o que papai está falando. Viver com gente que é usado pelo inimigo não é fácil. Viver com gente que está debaixo do jugo. De satanás. Rabra suri veré brexé. Não é fácil. Tem hora que dá desespero. Tem hora que dá cansaço. Tem hora que dá frustração. Não no nosso coração. E só o Senhor para nos renovar. Mas enquanto aquela mulher orava. Enquanto aquela mulher buscava. Enquanto aquela mulher suplicava. Jesus visitou a sua casa. Olha o que Deus está falando com você. Ele tem visto o que você tem passado dentro deste lar. Ele tem visto o que você tem passado dentro desta casa. Ele tem visto o que você tem passado. Arra maná varabashuri veré menéi. Ele tem visto o que você tem passado com esta pessoa. Eita. Namá marashuri varabrassi. Papai manda dizer. Tu está apresentando e está dizendo. Deus liberta. Está quebrando corrente agora. Você está dizendo. Senhor liberta. Papai está botando prisão por terra. Rala maná varabashuri veré brexéi. Ei. O Senhor manda dizer. O dia do cativeiro já está contado. Arra maná varabashuri varabrassi. Porque o Senhor vai entrar com libertação dentro daquele lar. O Senhor vai entrar com libertação naquela vida. O diabo vai ter que abrir mão. Arra maná varabashuri veré menéi daquilo que é teu. Porque não vai morrer cativo não. Porque tem oração na tua boca. Arra maná varabashéi. Tem adoração no teu coração. Papai ele manda lhe falar. A tua súplica foi ouvida. Ele não estava te ignorando. Ele estava te dando a oportunidade de gritar mais alto. Ele estava te dando a oportunidade de clamar mais alto. Ele estava te dando a oportunidade de adorar mais alto. Rala basuri veré brexé de quente neméi. Enquanto você clama. Jesus entra com providência. Enquanto você clama. Jesus põe prisões. Cativeiro cadeado. Corrente por terra. Rabla basuri veré brexé de quente neméi. Oh Jesus. É coisa linda o que Deus está fazendo dentro do teu lar. É coisa linda o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa que até hoje esteve cativa. Rabla basuri veré brexé. Eu acredito que quando aquela mulher voltou pra casa. Até o clima da casa era outro. Sabe por quê? Porque quando tem gente endemoniada dentro de casa. Quando tem gente usada por satanás dentro de casa. Até o clima pesa. Você sabe do que papai está falando. Quando tem gente vivendo debaixo do julgo opressor. De satanás sendo escravizado no vício. Na idolatria. No adultério. No jogo. Na prostituição. Até o clima da casa. Ararararararabacé é pesado. E papai manda dizer. Pra você saber que ele é Deus. E ele está falando contigo. Os últimos dias dentro deste lugar tem sido pesado. Mas você decidiu clamar. Você decidiu adorar. Você decidiu suplicar. Talvez só você da tua casa está buscando ao senhor. Talvez só você tenha decidido se levantar e dizer. Deus eu não vou abrir mão daquilo que é meu pra satanás. Ele está pensando que vai cativar aquilo que eu tenho. Ele pensa que vai levar cativo aquilo que me pertence Mas eu vou te buscar, Senhor E eu creio que a libertação vai chegar Eu creio que eu vou dar testemunho Eu creio que as correntes cairão por terra Eu creio que os cadeados se romperão Eu creio que o julgo será despedaçado pelo poder da unção Eu acredito que quando aquela mulher retornou pra casa Na porta ela já conseguiu sentir Que Deus havia visitado a sua vida Deus manda lhe dizer Ei, o Senhor ele manda falar ao teu coração neste momento Te prepara pra sentir a diferença Se prepara pra perceber que o Senhor já visitou o teu lar Já visitou a tua casa, já visitou a tua família Já visitou aquela pessoa que estava cativa Se prepara, porque vai ter agir de Deus Enquanto aquela mulher estava buscando Deus estava visitando o seu impossível Enquanto você busca Deus visita o teu impossível O segredo está em perseverar O segredo está em buscar O segredo está em clamar E deixa que o restante Deus opera na tua vida Não abra mão daquilo que é teu pra Satanás Não abra mão daquilo que hoje está cativo Não diga eu vou lavar as mãos Não diga eu vou orar Não diga eu vou abrir mão daquilo que é meu Não diga eu vou dobrar joelho Eu não vou tirar aquilo que é meu de dentro de casa Porque o que vai ter que sair É Satanás com seus demônios Porque a minha casa servirá ao Senhor Eita Deus de poder Mistério é coisa linda papai Olha só o que o Senhor manda lhe dizer Persevera Porque vai ter libertação dentro dessa casa É uma palavra profética e uma palavra específica Persevera Vai ter libertação É pra libertação Deus ele está falando com pessoas que querem libertação A obra de libertação Teve gente levantando Pra destruir aquilo que é teu por intermédio de obra de magia negra Teve gente fazendo uma cumbaria Você perdeu tempo Porque tem oração na tua vida Tem perseverança na tua vida Tem clamor na tua vida E o diabo vai ter que cair por terra Porque ele não vai destruir aquilo que é teu O Senhor entra com libertação agora O Senhor entra com providência agora Apenas creia O Senhor responde O teu clamor e a tua súplica não foi em vão Persevera Porque tem libertação chegando na tua casa Amém queridos Glória a Jesus Recebe essa palavra profética Vamos orar em nome do Senhor Eu quero fazer uma oração específica nessa hora Eu quero clamar com você Que está buscando libertação Eu quero clamar com você Que está vendo aquilo que é teu nas mãos de Satanás Eu quero clamar com você Que está vendo aquilo que é teu sendo catívora E vai ter libertação nesta hora Clama daí que eu clamo daqui E junto alcançamos vitória Aleluia Senhor meu Deus e meu Pai Estamos aqui na tua presença Pra te adorar Glorificar e bem dizer o teu santo nome Pai nesta hora eu quero unir a minha fé Com esta pessoa que está colocando aqui o seu pedido No bate-papo Nos comentários Que está clamando no seu coração Meu Senhor tu sabe onde está a nossa necessidade Tu olhou pra aquela mulher Deus Diante da sua perseverança Diante da sua fé E concedeu o desejo daquele coração Eu creio Deus que esta mulher Esta mãe Esta esposa Este marido Este filho Que está clamando agora Não vai voltar sem resposta Eu creio Deus que nesta hora Tu está entrando com libertação em lares Eu creio que tem correntes caindo por terra Vícios sendo repreendido Maldição sendo quebrada Meu Deus eu creio que neste momento O Senhor está fazendo aquilo Que a nossa mão não pode operar Aquela mulher Senhor Ela se refugiou em ti Porque ela sabia que a sua mão Não podia fazer nada pela sua filha Nesta hora nós reconhecemos Que a nossa mão não pode fazer nada Por nossa parentela A nossa mão não pode fazer nada Pelos nossos Nós não podemos Senhor Nós não podemos Pai quebrar essas correntes Que estão cercando esta vida Nem despedaçar este jugo Mas a tua unção pode O teu poder pode Deus nós profetizamos Que esta pessoa vai pegar nojo É nojo Por este vício Por este jogo Por estas drogas Por este álcool Por esta pornografia Por este adultério Aquilo que tem tornado cativo Aquilo que é teu Vai ser quebrado pelo poder da oração Tem libertação chegando em lares Neste momento Até o clima dentro da tua casa vai mudar Até o clima dentro deste casamento vai mudar Papai está entrando com providência E dentro da tua casa Do teu casamento Te prepara para dar testemunho Porque tem obra de magia negra Rabraxé Sendo desfeito agora Tem obra de macumbaria Tem obra de voodoo Rabla suri Verébrecei Encantamento feito na encruzilhada No cemitério Na mata virgem Para você saber que Deus é Deus E ele está falando contigo Ainda esta semana Ele já tem te confirmado Rabla suri Verébrecei Que havia obra de magia negra Feita para destruir a tua casa Tornar cativos teus Mas tem oração na tua vida Tem adoração no teu coração A corrente está sendo quebrada O jugo está sendo quebrado Rabla suri Verémené E papai está entrando com providência A obra de libertação Te prepara Porque hoje Quem está cativo Nas mãos de Satanás Vai ser liberto Pelo poder da tua fé Rabla suri Verémené E vai ser instrumento de Deus Deus vai fazer pregador Deus vai fazer pregadora Deus vai fazer levita Deus vai fazer evangelho Aramana Barabaxé Vai ser canal de benção dele Sabe por quê? Porque Deus manda lhe dizer Onde abundou o pecado Agora superabunda a graça Rabla suri Verémené Rabla suri Descansa o teu coração Aqueta-te na presença do Senhor Porque Satanás não vai destruir aquilo que é teu E o que está cativo Vai receber libertação Da parte de Jesus Glória a Deus Se você crer aí do outro lado Você abre a tua boca E você diz Amém Amém Queridos Oh glória Eu não sei se você sentiu aí Aleluia Mas hoje Algo diferente aconteceu Aleluia Glória a Deus Que coisa linda O poder de Deus se manifestando na nossa história Aleluia Te prepara pra dar testemunho Viu Cadeias e cadeados foram quebrados Porque você não desistiu Aleluia Satanás não vai matar Aquilo que hoje está cativo na mão dele Porque o Senhor Vai entrar com libertação Porque você perseverou Mesmo quando teu coração estava enfraquecido Mesmo quando em você não havia esperanças Mas você depositou a tua fé no Senhor E é a tua fé que vai gerar esse milagre Glória a Jesus Queridos Pensei que não ia conseguir fazer a nossa transmissão hoje Mas conseguimos pra glória de Deus Olha só Compartilha essa mensagem com alguém Tem alguém precisando ouvir A palavra do Senhor Glória a Deus Então seja canal de bênção Passa lá no canal E faz a tua inscrição O link está aqui na descrição do vídeo Temos oração pela manhã E temos oração à noite Todos os dias E palavra que edifica a nossa fé Então se inscreva lá Já é inscrito? Convida alguém Tá certo? Glória a Deus Agora meio dia Teremos a campanha No canal do meu esposo Pastor Wesley Menezes Ele vai estar entrando com uma palavra Com oração pra tua vida Então faz a tua inscrição no canal dele Tá certo? Vou deixar o link aqui nos comentários Que Papai do Céu te abençoe muito Te amo hein Cris Jesus Tchau